tudo bem bom dia boa tarde boa noite estou fazendo agora esse vídeo aqui usando um celular não vou aparecer no vídeo mas é para mostrar para vocês que está rolando no vídeo é no youtube pessoas falando que o whatsapp atualizou equidade por filtro na foto então vou abrir que essa conversa aqui vou tirar aqui uma foto você vai ver aqui ó só que essa foto aqui não dá dizem que se eu arrastar clicar na foto e arrastar para cima iria aparecer os filtros mas ainda não está dando essa opção porque eu vou explicar para vocês o seguinte agora vou entrar nos três puxinhos vou em configurações vou aqui na ajuda dados do app eu estou na versão 2.17.296 essa versão ainda não tem essa opção então se você está atrás dessa opção você não vai encontrar ainda no seu mas eu vou te mostrar aqui um jeito que vai fazer você vai entrar na play store deixa eu procurar aqui play store você vai pesquisar por whatsapp whatsapp né aqui você clica aqui em whatsapp vamos abrir ele você vai até aqui embaixo você vai rolar até o final acertador beta você clica em aceitar participar a inscrição beta está em andamento em alguns minutos você será adicionado ao programa beta quando você for adicionado ele vai instalar uma outra versão no seu celular do whatsapp certo então vamos esperar aqui ó inscrição pode levar alguns minutos eu vou pausar o vídeo depois eu volto de novo e continuo de onde pausei quando ele atualizar o beta para vocês verem se vai mudar alguma coisa então galera depois de ter atualizado eu aguardei um pouco ele atualizou apareceu aqui eu vim aqui nessa opção aqui você volta aqui no whatsapp você vai aqui em meus apps aí vai estar aqui a opção de atualizar vai aparecer aqui o whatsapp messenger opção de atualizar você atualiza ele depois que você se inscreveu no beta e você abre ele deixa eu abrir ele aqui ó quando eu abrir ele você vai ver aqui que eu vou nos três pontinhos configurações e aqui na parte de configurações eu vou aqui em ajuda em dados do app você vai ver que eu já mudei a minha versão já está na 2.17.309 agora sim já tem a opção de filtros então vamos lá vamos tirar aqui uma foto vou abrir aqui a minha conversa que eu já tinha comigo mesmo vou abrir aqui rapidinho ela vou tirar uma foto agora tirei e agora apareceu aqui ó desde para cima para filtros aí aqui você tem a opção de filtros branco frio cromo filme antigo então essas são as opções que abriram agora na nova versão do do messenger você clica e escolheu o filtro por exemplo que eu vou escolher preto e branco mesmo aplicou então essa é uma função nova que saiu na versão do whatsapp messenger né e você para ter ela você tem que atualizar o seu se você ainda não apareceu lá essa opção você tem que pôr em modo beta para você poder ter essa opção então é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo se você já é inscrito no canal já dá o seu like aí compartilhe o vídeo para as pessoas que estão sabendo né quem ainda não sabe e se você ainda não for inscrito clique em se inscrever e dá um joinha aí rumo aos 17 mil inscritos valeu galera um abração um abração